Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A greve dos caminhoneiros já afeta a praticamente todas as esferas da sociedade. Inclusive emissoras de TV. Um dos casos mais urgentes está ocorrendo na TV Aparecida, localizada na cidade de Aparecida, interior de São Paulo. Se a greve não terminar, programas ao vivo da emissora, como o Combina, aos sábados, com aulas e dicas de artesanato, e o Terra da Padroeira, domingos pela manhã, deverão exibir reprises esta semana. Isso porque a emissora não está conseguindo combustível para transportar convidados, nem plateia. Os apresentadores da casa, a maioria mora em São Paulo ou outras cidades distantes, também não está conseguindo abastecer os carros para fazer as viagens. Segundo a TV Aparecida, se a greve prosseguir toda a grade ao vivo da emissora ficará inviabilizada já na próxima semana. O SBT também está sendo afetado, mas ainda não na programação. Localizado às margens da rodovia em Anguera, muitos funcionários têm chegado atrasado desde o início da greve, pois têm passado horas em filas em postos de combustíveis. A Record informou que até o momento não teve prejuízo com a greve. No entanto, sabe-se que, se ela se estender, Record e SBT terão problemas para juntar plateia para programas de auditório, como Hora do Faro, Eliana e até o programa Silvio Santos. Colunista no Twitter, no Facebook ou no site Ops.